Patrícia, trabalho aqui na loja. O que você presenciou aqui? O que você estava fazendo no momento que o carro entrou? Ah, então, eu tinha acabado de lavar aqui a frente, né, a calçada, aí eu fui lá pra dentro, coloquei o balde de baú, rodo e fui tomar o meu café. Coloquei o café lá, quando eu cheguei no balcão já vi a cena do carro entrando, né? Não parecia nem real, né, porque o impacto do sultão, primeiro escutei a pancada, né, e o carro entrando. A princípio eu fiz o que eu fiz para onde correr, né? Aí o lugar que eu achei mais pro lado foi pro lado do banheiro, que era mais pro fundo, daí eu corri lá pro fundo, foi isso, foi desesperador, né? Foi isso. Ou seja, se você não tivesse ido tomar o café, você poderia ser de uma vítima. Poderia ser, então, assim, acredito que foi um livramento. Ontem foi o meu aniversário, então, assim, hoje, acontecer isso tudo, eu acho que foi a proteção mesmo de Deus, que está aqui. O susto foi grande? O susto foi grande. A pancada, o barulho? O barulho, foi tudo assim, muito, sabe, uma cena de terror. Parece, assim, que não é real o que estava acontecendo ali. E aí, o motorista do carro machucou, você teve vítima? Não, o motorista não fez nada. Era uma mulher, ela não fez nada. Ela estava dentro do carro lá também, depois eu tinha que correr. Minha irmã, que trabalha aqui do lado, veio desesperada, até eu gritar, e eu gritando de lá. Não, estou bem, estou bem, porque pela cena o que aconteceu aqui, né, gente? Foi um livramento mesmo. A minha colega foi tão acidente, então, assim, acredito nisso, Deus tem um propósito para tudo, ele escreve tudo. A minha colega não veio para trabalhar, eu e a Verônica, então, assim, ela não veio hoje. Porque se ela estivesse aqui, provavelmente a gente estaria aqui para fazer uma vitrine. A gente estaria aqui para fazer uma vitrine. Então, assim, depois do que aconteceu, eu não dei mensagem para ela, disse, não, amiga, foi um livramento. E aí